Meu Deus do céu, olha esse chaco como vai ficar na quinta temporada de Diabolo! Fala que eu tenho que... Vídeo eu traindo pra vocês aqui muita coisa interessante chegando nessa temporada que vai ser uma temporada mais curta de dois meses e logo aqui na introdução eu já dou que essa vai ser uma temporada interessante pra aqueles que tem preguiça de começar do zero em temporadas novas. Então nesse vídeo a gente vai estar apontando aqui algumas novidades da temporada porque a Blizzard já publicou aqui no blog dela sobre a nova temporada e algumas mudanças vão vir nela mas vale aquele lembrete que dia 1, depois de amanhã, a gente vai ter o Dev Talk dessa temporada que vai entrar em mais detalhes da temporada e vai falar de várias mudanças que eles vão estar trazendo na temporada após o PTR. Junto a isso a gente vai ter o Pet Notes mostrando várias mudanças de balanceamento e já deixo também a informação que nesse final de semana, a de confirmar sábado ou domingo a gente vai estar fazendo aí um Donus do Farm pra discutir todas as mudanças dessa temporada. Então já deixa o like, já deixa o subscribe e bora começar esse vídeo! Vou tentar esse vídeo recapitular de forma rápida alguns detalhes dessa temporada e tentar se atentar a algumas mudanças que eles vão estar trazendo e informações bem importantes pra vocês, ok? Então, temporada chega 6 de agosto, 2 da tarde com essa mecânica nova das Hordas Infernais que você vai abrir um compasso, que você vai enfrentar Hordas Infernais por ondas, que a gente chama de waves cada wave ficando cada vez mais difícil e a cada wave você vai receber uma oferta infernal tentadora que vai te dar uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, que normalmente coisa boa vai ser mais éter que éter vai ser a moeda da temporada que com eles você vai conseguir abrir mais baús então aqui eles já mostram aqui em vermelho algumas coisas que estão sendo reformuladas a gente tá recebendo mais éter os espólios, os baús tiveram uma modificação no preço aqui, né? então os baús normalmente que vão ter 3 baús com diferentes ideias custando 20 éter e um de 60 éter, que era o mais caro e antes era acho que 360, eles mudaram pra 60 vai estar dando sempre um item com GA pra gente e mais outras coisas outra coisa que eles falaram que modificaram, que as legiões de demônios vão estar muito mais imensas que o PTR porque no PTR a gente matava e tinha que esperar bastante tempo e isso também modificou, porque antes eram 90 segundos agora vai ser 60 segundos cada wave e vale o lembrete, né, que apesar de ter um lado negativo que você mata e você pode ter um tempo que você tem que esperar se você tá numa dificuldade bem alta, isso é um modo de sobrevivência então você não matou tudo, ops, sinto muito, vai vir mais bicho lembrando que a gente vai ter 8 dificuldades diferentes pra essa mecânica, mas do meio da temporada que eu imagino depois de um mês, alguma coisa assim já que temos 2 vezes de temporada a gente vai ter mais dificuldades ainda sendo implementadas pra aumentar ainda mais essa dificuldade não só isso, eles mudaram como a gente consegue essas bússolas que a gente sofreu muito pra conseguir elas no PTR e agora a gente vai poder criar elas no Ocultista usando o poder de sigilo ou Almas Esquecidas eles reforçam também que agora Baús Misteriosos Baús de Aços e Exterminador Porta Vozes da Perdição das Marais Infernais vão estar dropando uma bússola garantida ou seja, a bússola vai estar aparecendo muito mais facilmente não sei se eu gosto tanto assim dessa mudança sei que eu sou meio crítico com essas coisas, né mas se vai ser muito fácil fazer as bússolas porque a gente vai fazer qualquer outro conteúdo se não esse, isso se valer a pena fazer essa mecânica e eu espero que sim então isso pode ser um pouco perigoso mas tudo bem ser, eu imagino, completamente focado nessa temporada e depois ajustado não só isso, eles mudaram que os pergaminhos que você podia usar para melhorar o nível dessas bússolas eles podem ser usados fora da cidade agora então é só clicar no item praticamente aqui ele entra em detalhes sobre o chefão, né, desse evento que vai ser o Conselho Corrupto que a gente enfrenta lá no Diablo 2 eles vão ter cinco membros diferentes que só tem elementos diferentes com algumas habilidades diferentes e você sempre vai enfrentar três por vez e isso no total das dez diferentes possibilidades de chefões que você vai estar enfrentando e o detalhe que eu comentei no vídeo é que essa mecânica vai ser uma mecânica eterna no Diablo ou seja, você vai poder usar essa mecânica nova nos reinos eternos então aqueles que tem pouco tempo aí para jogar não estão interessados em uma temporada de dois meses essa vai ser uma temporada muito boa para você jogar no Reino Eterno porque vai ter muita mudança no Reino Eterno e não vai ter muita diferença assim no Reino de Temporada o que vai ter de Reino de Temporada especificamente é uma masmorra nova pequenininha que eles estão chamando aqui de Masmorras da Brecha Infernal que vai estar ali no mapa para você que você faz ela e você ganha pontos de reputação e esses pontos de reputação vai ser aquelas reputações clássicas lá de você trocar a reputação com o NPC e ganhar alguns itens poderosos com isso então praticamente a diferença do Eterno e da Temporada é isso algumas missões extras você vai ter no Reino 1 e 2 quests de reputação e recompensas únicas e essas masmorras novas espalhadas pelo mapa praticamente isso é uma temporada que quem tiver preguiça pode estar jogando aí com o seu personagem do Reino Eterno ou que jogou agora da quarta temporada com toda tranquilidade junto a isso a gente vai ter 50 novos itens únicos e lendários e não confunda isso com 50 únicos lendários eles querem dizer praticamente novos aspectos a vasta maioria desses 50 são novos aspectos vamos ter novos visuais interessantes né o capacete lá de Lucian é bem legal depois eles estricham um pouco sobre a quest que você vai estar tendo dentro do jogo que parece bem interessante como sempre nas temporadas depois a gente teve algumas mudanças simples na Maré Infernal que vai ter no PTR os corações ficaram muito escassos então agora os corações vão aparecer mais de acordo com o PTR mas eu não sei se os corações vão ficar igual era a quarta temporada ou maior ou menos fica bem confuso de entender exatamente o que eles fizeram porque antes já estava dropando muito então eu não acho que eles estão aumentando ainda mais a abundância de corações mas o que fica claro aqui é que agora pra você enfrentar a Donzela de Sangre na dificuldade 1 e 2 ficou mais fácil junto também com as dádivas torturadas que são os baús encontrados ali pela região na dificuldade 1 e 2 e aí a parte mais interessante os itens únicos todos os itens únicos do jogo foram atualizados todos é aquilo que já tinham comentado né a quarta temporada chegou com o Tempra e tirou muito brilho dos itens únicos então agora eles estão modificando todos eles para eles deixarem eles interessantes de novo para o público aí já teve um dos designers de balanceamento de equipamentos comentando no Twitter que ele está bem ansioso para o dia 1 para revelar alguns únicos extravagantes bizarros que eles estão fazendo quais mudanças eu fico dedos cruzados que eles mexam naqueles itens únicos tipo o Elmo de Lúcio como ficou no PTR que estava muito ridículo porque era um multiplicativo de dano e todo mundo usado né eu quero itens únicos sendo únicos para explorar builds únicas e não sendo um item único com um grande número junto a isso a gente vai ter a mudança dos Ubers que agora vão chamar míticos únicos vai ser roxinho e lindo quando cai no chão e aqui eles já dão um spoiler bombástico isso aqui eles estão mostrando esse chaco olha como o chaco vai ficar no jogo que que é isso aqui meu Deus do céu aparentemente todos os Ubers vão ficar insano mas esse chaco está absurdo isso aqui é um chaco sem nenhum upgrade olha isso aqui e aí eu dei aquela photoshopiada para mostrar para vocês como ele ficaria com upgrades ou até mesmo um GA olha isso aqui né isso aqui é um chaco mais 12 com triple roll em cooldown reduction sim pegar um greater fixe em cooldown reduction embaçado mas sem um greater fixe a gente está falando de 44% de cooldown reduction galera 44% é muita coisa é um item só que a gente está falando isso é completamente absurdo vai viabilizar coisas mais insanas ainda no jogo outra coisa que eu gostei muito nesse chaco agora é esse montante de armadura aqui porque quando você chega no endgame você começa a usar muitos únicos um dos problemas é a quantidade de defesa pelo menos para mago né então você ter defesa acoplada no chaco dessa magnitude ajuda bastante a você equilibrar melhor os seus equipamentos mas isso aqui está completamente insano uma das coisas que chamou a atenção no PTR tivemos até o Victor Cave fazendo um excelente vídeo falando sobre power leveling em Diablo 4 vou deixar até o link ali para vocês darem uma olhada e isso também me chamou a atenção que eu desgostei porque eu achei que a gente estava subindo o power leveling do jogo muito rapidamente é desesperar o power leveling dentro desses jogos de live service que constantemente tem que chamar a atenção do jogador com novos itens com novas mecânicas então o poder sempre vai ficando maior mas eu estava, pô, passou um ano de Diablo e a gente está tipo dando trilhões de dano agora a gente está absurdo com esse novo power leveling mas agora eu fico um pouco mais relaxado porque parece que sim eles vão dar um power leveling absurdo nessa temporada a gente vai fazer umas coisas muito malucas vai ser a temporada mais bizarra de todas porque eu realmente acho que os únicos vão estar muito fortes com certeza não vão estar nessa magnitude mas eles vão estar bufando muito único então vai abrir muitas possibilidades malucas de builds entretanto, né a gente viu que aparentemente na expansão de Vest of Hatred eles vão remodelar o jogo de novo para capar o level a 60 então depois dessa temporada 5 a gente provavelmente vai ter um grande rework nos itens que vão diminuir todo esse level de novo então vai ser a temporada mais explosiva de Diablo por muito tempo pelo menos eu especulo para depois a gente dar aquela tunada para baixo de novo e vai ser uma bela tunada coisa que até me preocupa como os jogadores iam reagir com isso novamente isso é especulação não é confirmado ainda pela Blizzard que a gente vai ficar capado no level 60 e aqui eles estão falando aqui que eles aumentaram o surgimento de itens lendários a partir do level 100 e depois eles tiveram uma remodulação novamente em cima da experiência que no PTR eles tinham falado não, beleza, você mata, você está no level 1 mata um bicho no level 100 você ganha o XP do level 100 agora coisa que não era assim na quarta temporada e eles estão remodelando isso pela sexta vez para deixar todo mundo confuso e agora você vai ganhar o XP de nível do monstro até 30 níveis maiores e depois um bônus diminuído então eles dão um exemplo aqui que resumidamente você está no nível 1 você matou um bicho nível 30 você vai ganhar o XP do bicho nível 30 normal o que vai ser bastante coisa então para upar vai estar muito mais rápido e você vai poder fazer aquele esquema de pedir um amigo para upar você que vai ser absurdamente rápido para upar outra mudança que agradou muito o jogador é que a gente não vai precisar de sopro de anjo para o encantamento não gosto muito dessa mudança porque sopro de anjo era meio que realmente acabava no encantamento mas eu gosto que tenha o porquê de você ter que farmar os itens e não você pode fazer absolutamente tudo a vontade e você não tem que farmar nada efeitos de controle de grupo reduzido e outra surpresa que eles não estão colocando um reino eterno mas estão colocando novamente na temporada é a mente presa aquele cérebro que você encontra na maré infernal ele vai continuar nessa temporada mas aparentemente é só nessa temporada e você vai poder acumular ele até 3 vezes subindo 30 níveis de dificuldade ou seja, mais rápido ainda para upar e por fim, obviamente vai ter um novo passo de temporada então vou mostrar aqui as skins isso aqui provavelmente é coisa da loja isso aqui não é da temporada isso aqui é loja está muito bonito para ser gratuito então isso aí deve ser 400 reais você leva essa skin aqui galera isso aqui é skin de temporada nova skin de temporada lindonas blá 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 eles também falaram das cinzas que vão ter dois buffs diferentes novos a gente vai ter uma cinza que vai servir para conseguir mais itens lendários de spoilers do inferno e outra urna que vai ser para receber mais pergaminhos de baús de spoilers do inferno e está bom de novidades com certeza é uma temporada que parece que a gente vai fazer muita maluquice eu estou ansioso para dia 1 ver essas mudanças e já começar a fazer umas stream de theorycraft para as maluquice que a gente vai poder fazer com isso tudo aí então aquele agradecimento especial meus membros do canal obrigado aí Rosângelas principalmente Rafael Piscinato God Gamer Rosângela por contribuir para o meu pequeno canal vocês são a razão por estar fazendo esse monte de vídeo para vocês e peço perdão também pela falta do vídeo dos últimas semanas eu estive acompanhando as Olimpíadas e estou meio numa seca aí de informações para vocês mas no mais vamos ficando por aqui um abração para vocês todos e até mais e até mais